De um lado, a vaquinha percorre as ruas do bairro. Os mascarados fazem questão de atentar o bicho numa tradição centenária por aqui. Na praça, a rodinha formada já evidencia o que vem por aí. Tambor, dança e a nossa conhecida casaca. E nem ouse chamar de reco-reco com cabeça esculpida. Tradição e cultura são as características do carnaval da Barra do Jucu, que dá o pontapé inicial para a festa aqui na praça, com um som muito característico do Espírito Santo e preferido dos moradores daqui. É claro que a gente está falando é do Congo. E foi esse som da terra que chamou a atenção do Fábio, que mesmo morando em Vila Velha, nunca havia passado o carnaval na Barra do Jucu. Moro em Santa Mônica, saí para dar um passeio com a família, na orla de Itaparica, estavam no trânsito, falavam lá na barra, viemos para cá, como assim? Moro, conheço a barra, mas carnaval daqui nunca tinha passado. Primeiro carnaval e vou ser sincero, não está bom não, está maravilhoso. Saí, fui até a praia, vi alguns blocos, voltei, ouvi o barulho do Congo, falei para a família, pessoal, vamos ouvir um Congo ali e estamos aqui, vou ser sincero, já era para ter ido embora, mas não dá vontade não. A jovem Annalice também é a primeira vez que vem por aqui. Eu gostei mais da comida, da brincadeira e da música principalmente. E aprovou o carnaval na pracinha. Na próxima vez, no ano que vem, você vai voltar? Sim, com certeza, vou vir todos os dias. No final das contas, a mistura Praça, Congo e Tradição une famílias e traz o carnaval de antigamente de volta à Barra do Jucu. E aí E aí Tchau, tchau.